E quem está desempregado pode ter uma chance, pelo menos uma notícia boa, né? Quem está desempregado pode ter uma chance extra de conseguir um trabalho. E agora, agora nessa época aí, é que milhares de vagas temporárias estão sendo preenchidas, principalmente no comércio e no setor de serviços. Só aqui em Santa Catarina, estimativa, estimativa da Câmara de Dirigentes Logistas, é de contratar 11 mil profissionais entre dezembro e março. Principalmente nas cidades que recebem turistas durante o verão. Há 15 dias, a Alana começou a trabalhar nesta loja em Balneário Camboriú. Ela é uma das cinco novas vendedoras que vão preencher as vagas temporárias, abertas agora para o fim do ano. A Alana está determinada a fazer um bom trabalho para, quem sabe, conseguir a vaga fixa. Olha, um perfil animado, divertido, que tem um caráter muito bom para receber as clientes, receber as pessoas, conversar com elas, entender elas o que elas querem. Segundo esta psicóloga, a vendedora está no caminho certo. Ser proativo e dedicado são qualidades que fazem a diferença na hora da contratação, seja para um trabalho temporário ou não. Nessa época de final de ano, a gente precisa de pessoas engajadas. Então, se tu é um temporário e tu está tendo mais engajamento de cumprir mais horários do que um efetivo, uma pessoa que já está ali há mais tempo, com certeza vai ter uma consideração a mais. Mas se você ainda está à procura de um emprego, fique atento. Só no comércio de Balneário Camboriú, mais de 5 mil vagas já estão ou devem ser abertas até dezembro. O número representa 30% do total de empregados hoje no setor varejista e de serviços, que chega a quase 20 mil pessoas. Além do aumento nas vendas nesta época de fim de ano, que já é normal, Santa Catarina e as cidades turísticas, como por exemplo Balneário Camboriú, apostam também em uma temporada mais movimentada. A expectativa é que nesta temporada de verão, a quantidade de visitantes que passem pelo estado e também por Balneário Camboriú fique entre 20% e 25% maior do que na temporada passada. Por isso, quem conseguir uma vaga de emprego temporário agora vai ficar com o emprego garantido por pelo menos três meses. Eu acredito que esse número tende a aumentar esse ano, até porque nós temos o carnaval que é mais esticado esse ano. Ele é final de fevereiro, ano passado foi começo de fevereiro. E com isso tudo contempla esse número do aumento de funcionário para o comércio. E com isso tudo contempla esse número do aumento de funcionário.